E mais um escândalo foi registrado na atual gestão do governo do estado Uma reportagem do site UOL, divulgada na última sexta-feira Trouxe à tona indícios de irregularidades na licitação para a construção do veículo leve sobre trilhos O novo modelo de transporte que deve atender Cuiabá e Várzea Grande Mas diante dessas denúncias, como fica a imagem do Executivo Estadual? E os preparativos para o Mundial de 2014 vão ser afetados? As respostas agora na reportagem Quem chega a Cuiabá se surpreende com a quantidade de obras A Arena Pantanal a todo vapor Os projetos de mobilidade urbana aos poucos saem do papel Mas a cidade que se prepara para o maior evento esportivo do mundo Está afundada em escândalos Na semana passada, o polêmico veículo leve sobre trilhos, o VLT, foi a bola da vez Uma denúncia feita pelo ex-assessor do vice-governador Chico Daltro Coloca o estado em uma nova crise Segundo o site UOL, antes mesmo da entrega das propostas dos consórcios concorrentes E da abertura dos envelopes, a licitação para definir as empresas que tocariam as obras do modal Já tinha seu vencedor conhecido Fato negado pelo governador do estado Direto tampando pedra no caminho deste projeto Eu citei aqui o exemplo de tentar usar este projeto de Cuiabá Diga-se de passagem, o projeto mais transparente Foi aberto com a presença da imprensa Procurei que usasse todos os tipos de restrição Para não participar empresas que não teriam condições de executar Esta é uma obra que exige complexidade na sua construção E ela tem prazos Então tem que ser empresas que realmente tem condições E as que estavam no final, eu acredito que chegaram todas com condições Só que os preços, ele acertou e disse que essa outra que venceu Este analista político garante que as novas denúncias mostram o cenário conflituoso Todos nós sabemos que por trás de uma obra desse tamanho Há dividendos eleitorais significativos E todos nós sabemos também que o governador seria o maior beneficiado Que uma obra desse tamanho teria angariado aí dividendos eleitorais significativos Porém, há também a contra, digamos, a outra parte da moeda Essa outra parte da moeda pode trazer desgaste para o próprio governador Em função das denúncias que ocorreram Mas é importante lembrar que este não é o primeiro escândalo registrado em Mato Grosso Na época, a diretora de mobilidade urbana dos ministérios das cidades Luísa Viana fraudou o parecer técnico que negava ao Paiaguás A possibilidade de alterar um projeto inicial Construindo um VLT ao invés de uma linha rápida de ônibus Logo depois, o caso das Land Rovers gerou prejuízo de 2 milhões de reais Valor que até o momento não foi devolvido aos cofres públicos O governador do estado, na verdade, ele foi eleito para trazer benefícios Para o conjunto dos cidadãos matogrossenses E ao responsabilizar por suas ações, pelos seus atos Inclusive dos seus auxiliares Porque os auxiliares não foram escolhidos pela população Quem foi escolhido pela população foi o governador do estado Que por sua vez indicou e nomeou os seus auxiliares Diante de tantas investigações, é preciso ficar atento Pois estamos vivenciando uma Copa sob suspeita Bom, o que nos resta agora é acompanhar É válido informar ainda que o Ministério Público Federal Abriu um procedimento administrativo para investigar a denúncia Apontada na reportagem do site UOL Mais detalhes sobre essa decisão, você confere no portal rdnews.com.br Música 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 Música